Sim, vai ser um jogo duro, sabemos que ele ainda está brigando para não ser rebaixado, vai ser um jogo difícil, sabemos disso, ainda temos nossos objetivos, terminar em segundo, pelo menos para levar um pouco o ano, já conseguimos a classificação para Libertadores, queremos terminar em segundo, é uma renda maior para o clube também, mas como eu falei, vai ser um jogo difícil, a nossa equipe vai entrar bem, tenho certeza, cada um vai dar vida lá dentro, vamos sair com a vitória e terminar o ano bem. Cara, foi um ano bom, claro, eu queria ganhar título esse ano, tinha totais condições na nossa equipe, como eu sempre falo, nosso grupo merecia um pouco mais, pelo dia a dia que a gente tem aqui, pelo grupo que a gente tem, a qualidade que a gente tem aqui, merecia um pouco mais, mas cara, individualmente, graças a Deus, consegui me consolidar na equipe, ganhei meu espaço, trabalho no dia a dia, me cedeu isso, espero manter, espero continuar trabalhando, você não pode deixar a peteca cair, você tem que continuar trabalhando forte, como você sabe no futebol, se você bobear, tem 4-3 querendo vir te atropelar, porque o futebol é assim, aquele que se acomoda, vem 2-3 trabalhando e vai ocupar seu espaço, então você tem que sempre trabalhar, você tem que sempre querer mais, e eu quero mais, cara, como você falou da seleção, é um objetivo que eu tenho, claro, todos os jogadores sonham em chegar na seleção, eu tenho esse objetivo, espero conseguir alcançar, e como eu falei, vou continuar trabalhando, para um dia chegar lá. Cara, eu quero títulos, eu quero títulos aqui no Santos, eu acho que eu quero ter um ciclo aqui maravilhoso na equipe, título, todo jogador sonha, principalmente com a camisa do Santos, então eu quero isso coletivamente, agora individualmente eu quero continuar crescendo, quero continuar crescendo aqui dentro do clube, como você falou, a seleção é um objetivo, mas primeiramente pensar no Santos, porque eu sei que as coisas acontecendo aqui, vai despertar interesse do professor Tite, clube europeu, e assim vai, então meu pensamento é aqui, é continuar trabalhando aqui, melhorar para ajudar a equipe do Santos. A nossa equipe é uma equipe jovem, bastante garoto da base, o Elano trouxe mais três agora, nossa equipe é uma bastante jovem, bastante ali, eu inclusive, teve a primeira experiência na Libertadores, foi uma experiência maravilhosa, é gostoso, é um clima diferente, chegava em casa com meu pai, ligava para ele e falava, pai, estou jogando uma Libertadores, é uma sensação maravilhosa, só que ficou, essa Libertadores ficou um gostinho de quero mais, a nossa equipe vinha de jogos bons, de bons para ótimo, mantendo uma regularidade boa, acabou que aconteceu num dia ruim, que as coisas não andou para nós, acabamos sendo eliminados, mas fica de lição, a nossa equipe já sabe como é essa competição, você não pode bobear, tem que estar ligado a cada segundo, porque é uma bobeada que você dá, você está eliminado, então você tira de lição essa Libertadores, e tenho certeza que ano que vem, nós vamos vir ainda mais fortes. É uma infelicidade que eles tiveram, infelizmente, nós todos estamos sujeitos a isso, a lesionar, e fico feliz por ele, fico feliz por ele, porque eu tenho certeza, eu nunca tive uma lesão grave a esse ponto, mas tenho certeza que deve ser muito difícil, eu vi o dia a dia lá, é muito difícil, a recuperação é difícil, eu estou muito feliz por ele, por estar retornando ao time, jogando, jogando bem, em alto nível, isso é bom cara, fico muito feliz por ele, é um jogador de uma qualidade, extremamente boa, ele é muito bom, só vem para somar cara, Gustavo também, tinha voltado esses tempos, acabou sentindo um pouco, mas eu fico feliz, porque é uma lesão complicada, que eles tiveram no joelho, então você vê eles podendo atuar, e atuando em alto nível, é muito bom. Cara, isso que o Santos faz é muito bom, dá oportunidade para a molecada da categoria de base, é muito bom, tanto é que eu vim de lá, então isso é maravilhoso, esse trabalho que o Santos vem fazendo, estou acompanhando o Santos B, chegou na final, ganhou do último jogo agora do São Paulo aqui na Vila, então o trabalho que vem fazendo, chegando em todas as competições, nas finais, semifinais, da categoria de base, então isso é muito bom cara, isso só tem a somar para o clube, quem ganha com isso é o clube, tenho certeza que, o São Paulo agora também, está soltando bastante de garotos da base, o Palmeiras, o Jesus que chegou, então todos os clubes, se fizerem isso, tenho certeza que vai lançar muitos jogadores de qualidade, e o Santos vem fazendo muito bem isso, já é de anos, tanto é que é uma tradição aqui, só que o Santos revela bastante jogadores da frente, e ultimamente vem revelando bastante jogadores de trás, defensores, o Gustavo, eu, agora o Guedes que também subiu, isso é muito bom cara, espero que continue assim, você falou de dar conselho, claro, você procura sempre dar um toque, mas quem sou eu para dar um toque, tem que procurar o David Braz, os caras mais experientes, eu ainda estou aprendendo também com eles, na verdade eu não sei dizer, não sei dizer, como eu falei, nas férias, eu abdiquei das férias para treinar, porque eu sabia que esse ano ia ser difícil para mim, individualmente, sabia que as coisas estavam tudo adversas para mim, para mim eu poder, ganhar oportunidade de novo, eu teria que trabalhar muito, teria que suar muito, e foi o que eu fiz, eu tirei as férias, deixei as férias de lado, procurei não descansar, procurei trabalhar, porque eu sabia que eu poderia voltar ainda melhor, e foi isso que eu fiz, eu trabalhei, eu suei muito nas férias, não curti, não pude curtir muitas férias, mas tenho certeza que, hoje eu estou muito feliz, por ter deixado de lado, curtir as férias, e ter trabalhado, porque hoje eu estou colhendo os frutos que eu pleitei lá atrás, então, esse ano, tanto é que você vê os números, como você falou, conseguir atuar, a quantidade de jogos que você falou, e manter uma sequência, uma regularidade boa, é muito difícil, principalmente no futebol brasileiro, só tenho a agradecer a Deus, espero continuar trabalhando, espero continuar evoluindo aqui dentro do clube, porque pretendo conquistar bastante coisas aqui dentro. Cara, apesar de eu ser novo, esse ano mesmo, eu já chamei a responsabilidade, você jogar uma Libertadores, não é fácil, não é para qualquer um, você tem que ter cabeça, você tem que ter futebol, como eu falei, só tenho a agradecer a Deus, pelas oportunidades que eu tive esse ano, como eu falei, eu vou continuar trabalhando, porque eu quero mais, você não pode, no futebol, você não pode se acomodar, você não pode achar que você já chegou no, num patamar, você tem que sempre querer mais, então eu quero mais, eu quero mais aqui no clube, eu quero mais afora, e vou continuar trabalhando para isso.